Música Música Tá chegando? Foda! Esqueci o batom que eu queria, sabe Paulo? Batom que eu vou usar hoje, mas... Música 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 Tanei! Tô pegando e andando Lá da garrafa d'água, né? Vai com o choro Vai com o choro Como é que são só que tem que pôr os meus goticos Eu vou gravar tudo, gente Vai! Ah tá aqui na carteira Porque eu vou ter que pagar também É, vai com o chá Eu tenho que pagar Nossa, tem de tudo aí, mostra, mostra, mostra Eu não queria mostrar Eu não queria mostrar aqui Uma maquiagem, meu Deus Música 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 Tirar a chave, tu não me samba Música Eu nem tirei, ela já travou o carro Não é? Não, você se enferrou Assim, não é por nada, não é bom? Eu travei o carro? Travou, já conferi Travou Eu travo três vezes que eu... Ó, buzinou Quando ele buzinou, travou Não, mas tem que conferir antes Não tem medo do Vini O que? É o Oliver É, não sei fazer qual É, até acho que eu vou escolher qual campo pra fazer a tua página Se liga É o Oliver Ó, deixa eu conversar com ele primeiro, depois vocês gravam Tá, mas valeu Tchau O que foi? Tô dançando Eu dançando como foi no começo do vídeo e no meio do vídeo É porque eu tô bem tranquila Cheio de gente Aham Tô bem tranquila Tô bem tranquila Tô enrolando Então, já estamos no lugar onde eu vou fazer as tatuagens que eu acordei hoje e decidi Eu vou fazer uma tatuagem Hã? Na verdade não vou fazer uma, vou fazer duas É no estúdio do Oliver, é óbvio que eu não ia escolher qualquer pessoa, né? Pra me riscar Pra me riscar Que vai ficar pro resto da vida, né? Então eu sempre fui apaixonada no trabalho dele, acho top Coria é responsável pra caramba Tem um trabalho muito massa Acompanha o trabalho dele aí no Instagram Vou deixar o link na descrição Eu tô gaguejando porque eu tô nervosa Porque eu vou parar Borrando tudo Ah, tomar pó, hein Matheus? Borrando tudo Vamos entrar no estúdio ali O Oliver já tá lá preparando certinho A tatuagem vai ser surpresa, eu vou mostrar só no final do vídeo Mas vai mostrar um pedacinho Um pedacinho no processo sim É Mas vai ser surpresa Nem eu sei Mas é o olho, hein? Ah, pode ser que seja o olho, né? Mas é onde? Muito bem Olha o estúdio do Oliver, né? É, a tatuagem Olha aí Já tá ali fazendo o desenho que ele vai me riscar Já tá preparado? É Ixi O que será que é, hein? Hã? Tô nervosa Hã? 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 Dá 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 Tempo 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 de sobra, né? Guatemala Hã? 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 Tô nervoso aqui Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Mostra ou não mostra? Mostra ou não mostra? Não, mostra. Mostra ou não mostra? Vocês vão ter que ir lá no Instagram pra eu olhar. Será? Ai, eu acho que vai ter que entrar. Eu acho que vai ter que entrar. Não, vamos botar o Vasco. É, né? Vai ter que entrar lá no Instagram do Oliver pra ver o trabalho que foi feito aqui e vocês conferirem as minhas primeiras tatuagens pequenas. Aleatória, né? Eu não vou fazer a primeira uma tatuagem, eu vou fazer duas. No mesmo dia. Então, quer conferir a tatuagem que eu fiz? Vai lá no Instagram do Oliver porque vai sair lá primeiro a foto pra depois sair no meu. Então, tá aí na descrição. Confere lá, é Tattoo Oliver Peter. Tudo junto e misturado. E vai estar aí no primeiro link da descrição também. Bom, galera, estamos tatuados. O problema vai ser eu continuar o vídeo sem mostrar meu braço, né? Não é? Vai ter que gravar assim? Eu gravo assim. Mostra aí a fachada do Oliver de novo pra ficar bem certinho na descrição. Não tem telefone, não tem tudo ali. Então, galera, segue em peso. E agora eu vou pra segunda parte do dia de virar doidona. Agora eu vou atrás de alguém pra colocar um piercing. Ah, meu Deus. Vamos embora? Bora. Vamos embora. Eu vou achar alguém pra colocar um piercing. Hoje eu não volto pra casa sem piercing. A tatuagem já foi resolvida. Agora eu vou fazer tudo. E aí, galera, vocês estão notando alguma coisa diferente? Eu não gravei o vídeo colocando o piercing porque, na verdade, eu achei até o lugar meio precário de onde eu coloquei. Eu sou meio demente de ter colocado o piercing onde eu coloquei, né? Mas ela higienizou tudo direitinho, né, Matheus? Não, a questão disso ela fez. Ela fez tudo o processo de higiene pra colocar a luva e tudo mais, tudo direitinho. A única questão foi que o maior lugar mesmo era muito precário, tinha um monte de gente. Sim. Mas, enfim, Deus é mais. Para tudo certo. E estamos de piercing no Arinhas de novo. De novo. Os meus vídeos, tipo, eu tento virar maloque, mas eu não consigo, né? Eu faço umas coisas bonitinhas, né? Eu não consigo ficar fazendo cagada. Bonito, bonito. Ah, ficou bonito, meu piercing. Não, não tô dizendo, ficou bonito. Eu queria colocar aqui, ó, gente, aqui no meio, mas eu não tenho coragem, porque, nossa, esse aqui já dói. Imagina aqui no meio. E o outro piercing? O outro piercing eu também coloquei. Perto do zóio? Perto do zóio. Então é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Mentira, agora eu vou gravar a reação do Jonathan quando eu cheguei em casa. Isso é tudo mentira. Sim, eu vou agora. Isso é tudo mentira. Esse vídeo não tem mais fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?